E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza pessoal? Vídeo novo para o canal aí, tá? Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma batida de ovo, né? Uma gemada de ovo com canela, tá? Açúcar e canela, tá? Fica até o final para vocês aprenderem passo a passo. Aqui já está o ovo, já furei já ali em cima, já, tá? Agora eu vou estar tirando somente a clara, tá? Somente a clara. A gema eu vou deixar depois. Primeiro a gente bate a clara, tá? Fica até o final para vocês aprenderem como é que faz essa gemada. Primeiro a gente bate a clara, para depois bater a gema, tá bom? O pessoal de antigamente, quando eu era criança, fazia muito. Fazia muito essa gemada antigamente, pessoal, e ela é bem fácil, tá? Ó, a clara, a gema, a gema não sair. Já vou bater já, porque aqui já saiu tudo já, tá? Só tem a clara aqui, tá? Vou mostrar para vocês, fica até o final aí, tá? Tem um segredinho aqui, tem um segredinho aqui que quando a clara estiver boa, eu vou mostrar para vocês esse segredo, tá? Eu não vou falar não, porque vocês assistem o vídeo aí, tá? Basta somente um ovo, tá? Somente um ovo que você consegue fazer essa batida. Dá muita coisa um ovo, tá? Tem gente que chama de batida, outros pessoal chama de... Tem região que é batida, tem região que é gemada, né? Varia da região, tá? Fazer bem rápido aqui para não ficar muito grande esse vídeo. Eu não quero estar editando esse vídeo, não. O outro vídeo que eu fiz, da gemada... Tem alguma pessoa que assistiu lá e comentou lá que... Que não estava gostando, né? Que eu comi e não estava gostando. Diz que eu... Não sei se eu fiz a cara ruim, mas a minha cara já é ruim mesmo, né? Já tem a cara desse jeito, já meia... Ó, já está começando a ficar bom, viu? Aí, tipo assim... Eu sou acostumado a comer estranho aqui, essa... Essa gemada aqui, eu como desde pequeno, né? Eu tinha parado de comer porque eu tinha esquecido como é que fazia, mas... Eu comia assim todo dia, todo dia. Esse aqui é bom demais, é forte demais. Você pode estar colocando para a soquinha, né? O Oscar também fez um vídeo lá também, lá... Depois, depois, o jatobá, né? Entendeu? Aqui eu vou colocar somente a canela só. Está começando a ficar bom. Está vendo? Começando a ficar bom. Vai ficar bem granfinho, viu, pessoal? Fica aí, até o final para vocês aprenderem. Está bom? Batei rapidinho aqui. Ó, minha clara já está boa, já, pessoal. Vou te mostrar agora o segredo de quando a clara está boa. Tem um segredinho aqui, tá? Tem um ovo rente demais. Agora eu vou mostrar para vocês o segredo. Ó. Vocês estão vendo, né? Esse é o segredo, ó. Ó. De cabeça para baixo. Agora está boa, tá? Esse é o segredo, tá? Quando você colocar de cabeça para baixo e não cair, é porque está boa. Está claro. Agora eu vou estar acrescentando a gima. Acrescentando a gima, tá? Vou pegar a sua lá para vocês verem. Olha aí, pessoal. Está vendo? Agora eu vou estar acrescentando a gima. Pronto, agora eu vou só bater a gima. Está bom, pessoal? Vai ficar amarelinha. Vou pegar o segredo para mostrar para vocês como é que está ficando, tá? Olha aí, pessoal. Como é que está ficando? Está ficando top, né? Aí, o que acontece? Aí eu vou estar acabando de bater aqui e vou acrescentar açúcar, tá? É bom fazer com o ovo caipira. O ovo caipira que é top. Bater bem batido para estar misturando bem misturadinho. Depois que você colocar a gima, vai ficando mais amarelinha, né? Agora, eu vou estar acrescentando aqui agora açúcar, tá? Açúcar a gosto, tá bom? Essa aqui é a quantidade que você vê, tá? Se fizer mais doce, você põe mais açúcar. Se fizer menos doce, você põe menos, tá? Esse aqui é você que põe, tá? Coloquei açúcar aqui. Se você quiser comer só com açúcar, pode comer, tá? Agora eu vou estar acrescentando agora, depois da açúcar, a farinha. Farinha de mandioca, tá? Ela é meio amarelinha, mas é de mandioca que eu vou estar colocando aqui. Agora, a farinha de mandioca, né? Então, vamos lá. Vou pegar a farinha de mandioca aqui, tá bom? Vou colocar para vocês verem. Tá vendo, pessoal? Eu estou filmando sozinho, tá? Aí está gemado. Você coloca a quantidade de farinha que você quiser. Isso aqui é farinha a gosto. A gente derrubou um pouquinho na minha... Farinha a gosto. Farinha de mandioca. Agora eu vou estar misturando aqui novamente. Vídeo sem edição, tá? Sem editar. Para você ver que maravilha, pessoal. Só que eu vim para a minha... Tem a calça aqui que derrubou farinha aqui. Eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. E aí para vocês verem, pessoal. Está vendo? Que maravilha. Agora, depois, né? Eu vou estar só acrescentando a canela, tá? Farinha também a gosto. Vamos lá um pouquinho aqui logo. Top demais, viu? Top demais, viu? Que maravilha, viu? Vamos para vocês verem. Está vendo, pessoal? Que maravilha. Bom demais, né, pessoal? Agora eu vou colocar um pouquinho de canela. Somente um pouquinho. Só para dar um gostinho, tá? Canela também a gosto. Não vou colocar muito também não. Senão é amarga. Aqui a minha canela... Olha o tempero. Aqui eu coloquei a minha... Quase derrubou o saquinho de canela aqui. Porque é minha canela. Está vendo? Minha canela está aqui. Agora eu vou só dar uma misturadinha agora. Para vocês verem, pessoal. Já está pronto, tá? Está pronto aí a minha batida. Faça na tua casa aí, tá? Gemada de uva com canela. Top demais, viu? Top das galáxias.